Olá, irmãos! Vamos avançar para o texto de Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 17 aqui da nossa análise do Evangelho de Mateus. Vamos aqui para o nosso esboço, para nós contextualizarmos o que nós vamos ver agora. Bem, nós estamos aqui na sessão de número 3, onde o assunto do capítulo 8 até o começo do capítulo 11 é a respeito da autoridade de Jesus e a sua relação com seus discípulos. Então, esse é um texto focado em falar sobre a autoridade de Jesus e como isso implica no discipulado, como isso implica naqueles que querem seguir a Jesus Cristo. E Mateus, ele faz isso, ele trata deste assunto através de um esquema de 3 milagres e um tratamento sobre o discipulado. Ele faz isso 3 vezes, ele narra 3 milagres e fala sobre o discipulado, depois ele fala de mais 3 milagres sobre o discipulado, depois mais 3 e então o discipulado. Então, ele encerra essa sessão com um dos grandes discursos de Jesus no Evangelho de Mateus, ok? Então, nas últimas aulas nós estamos vendo a segunda leva de 3 milagres. Jesus, ele exibe a sua autoridade sobre a natureza, Jesus exibe a sua autoridade sobre os poderes do mal ali em Gadara. E então, na última aula eu mostrei a vocês Jesus exibindo a sua autoridade sobre as doenças, sobre os males deste mundo, ok? Então, naquele momento que o paralítico é levado a Jesus, Jesus então, ele perdoa os pecados do paralítico e sabe então o que os escribas estão falando e ele pergunta para os escribas o que é mais fácil, dizer para uma pessoa levanta-te e anda ou dizer para ela que os seus pecados estão perdoados? A resposta lógica é que é mais fácil dizer para uma pessoa levanta-te e anda, porque dizer para uma pessoa que os seus pecados estão perdoados era algo que só Deus poderia fazer. Então, Jesus manda aquele homem se levantar, porque ao levantar-se, quando aquele homem se levanta, Jesus então está mostrando para os escribas e para os seus discípulos ali, que ele tem autoridade para perdoar pecados. Por que Jesus tem autoridade para perdoar pecados? Porque só Deus ou alguém divinamente capacitado por Deus é que é capaz de fazer um paralítico se levantar. Sendo assim, ao Jesus fazer aquele paralítico se levantar, ele mostra que tem essa autoridade dada por Deus para perdoar pecados, ok? E aí, uma autoridade que é do Senhor Jesus Cristo, concedida a ele pelo Pai no seu ministério terreno, autoridade para perdoar pecados, certo? Então, Jesus afirma a sua autoridade, tanto na natureza, tanto nos seus poderes do mal, quanto nos males deste mundo. E então, Mateus parte para o segundo texto voltado ao assunto do discipulado. Um texto onde ele não vai narrar aqui um milagre, mas ele vai narrar alguns fatos que trazem algumas lições a respeito do discipulado do Senhor Jesus Cristo, daqueles que desejam seguir a Jesus Cristo. Então, o argumento de Mateus parece ser o seguinte. Então, se Jesus tem essa autoridade, se Jesus está exibindo a autoridade de Messias que ele tem, qual deve ser, então, a postura daqueles que querem seguir a Jesus Cristo? Quais as lições que isso tem para aqueles que desejam ser seus seguidores? Ok? Então, é basicamente isso que Mateus vai tratar aqui dos versículos 9 a 17. Então, nós temos aqui, basicamente, dois textos que nós vamos analisar nessa aula, tá bom? Em primeiro lugar, Mateus, ele introduz essa parte nos falando sobre a chamada dele mesmo, a chamada de Mateus, certo? Então, é um detalhe interessante que Mateus é o único que se nomeia no sentido de chamar-se de Mateus. Tanto Marcos quanto Lucas chamam ele de Levi, certo? As razões são incertas porque que Mateus escolheu se chamar de Mateus. Provavelmente, é porque os seus leitores primários ali, as pessoas que iriam para quem Mateus estava escrevendo diretamente, conheciam ele mais por este nome, pelo nome de Mateus, ok? Então, nós sabemos que era muito comum as pessoas terem mais de um nome naquela época, João Batista, certo? Saulo, Paulo, e você tem aqui Levi, também chamado de Mateus. Então, o texto nos diz aqui que Jesus estava partindo dali, dali de onde? De Cafarnaum. Jesus estava na sua terra, ok? Então, lembre-se disso, que Jesus estava em Cafarnaum. E em Cafarnaum, que era uma cidade que ficava às margens do Mar da Galileia, era muito comum que existisse ali uma coletoria, homens que eram responsáveis por coletar impostos e pagamentos de pessoas vindas de outras cidades que queriam realizar comércio ali na região. Então, o texto diz que Jesus estava ali em Cafarnaum, quando ele viu um homem chamado Mateus sentado nessa coletoria e disse a ele, segue-me, ele se levantou e o seguiu. Então, Mateus está aqui nos comunicando, certo? Que a chamada de Jesus foi prontamente atendida por ele, ok? Então, o discipulado de Mateus começou em uma chamada de Jesus onde ele prontamente atendeu. E isso, naturalmente, é um reconhecimento, certo? Mateus reconheceu a autoridade de Jesus. Então, por que Mateus está narrando aqui o seu chamado? Porque o seu chamado é um exemplo de como se deve reconhecer a autoridade de Jesus. Jesus disse a ele um imperativo aqui, segue-me, e ele se levantou e o seguiu. Lucas e Marcos nos avisam que ele, deixando tudo, o seguiu, ok? Então, aqui você tem um exemplo do que se espera de um discípulo de Jesus. É que atenda prontamente ao seu chamado, reconheça prontamente a autoridade de Jesus. Muito embora o texto aqui não nos indique que Mateus já tinha um certo conhecimento de Jesus, o texto aqui não nos fala, mas é muito provável que sim. Jesus tinha um ministério muito prolífero ali na região da Galiléia e especialmente na sua própria cidade, que era a cidade de Cafarnaum. Então, dificilmente, Mateus não conhecia Jesus ou a sua mensagem ou tivesse sabido de seus milagres, certo? Então, quando Jesus vai diretamente para ele e o chama, Mateus prontamente reconhece a sua autoridade. E então, nós sabemos, através do evangelho de Lucas, que baseado no seu chamado, Mateus, que era um homem certamente muito bem sucedido, ele decidiu celebrar uma festa na sua casa. Ele decidiu celebrar um banquete ali na sua casa. O texto diz aqui que sucedeu que, estando ele em casa, este ele aqui é Mateus, ok? Então, estava Mateus em casa, dando uma festa, um banquete para Jesus. Então, ele estava em casa, à mesa, e o que aconteceu? Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Bem, Mateus era um publicano, ok? E os publicanos eram os coletores de impostos. E o texto nos diz que esses publicanos se chegaram lá. Então, você imagina que eram pessoas, talvez, do círculo de relacionamento de Mateus, amigos ali de Mateus. O segundo termo aqui utilizado, publicanos e pecadores, esse termo pecadores, ele era utilizado para designar, basicamente, duas classes de pessoas naquela época. A primeira classe eram as pessoas que eram judeus, mas não praticavam as regras, os regulamentos dos judeus, ok? Eram os nominais, os judeus nominais, as pessoas que não seguiam a religião judaica, os regulamentos judaicos. Essas pessoas eram chamadas de pecadores. O segundo grupo eram os de pecadores, chamados de pecadores, eram pessoas que praticavam uma vida de pecados escandalosos. Como é o caso de pessoas que eram adúlteras, pessoas que eram sonegadores de impostos, pessoas que tinham uma vida realmente pregressa, ok? Então, o Novo Testamento nos afirma, ou nos chama, ou descreve como sendo chamado de pecadores, aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade por causa da maneira pecaminosa com que elas viviam. Então, o termo pecadores aqui pode ter sido utilizado por Mateus como se referindo aos dois grupos, ok? Porque tanto pode se referir a gentios que tinham uma vida de pecado muito prolífera, que estavam ali, certo? Como pode se referir também a judeus que não estavam seguindo a religião de Israel ali naquela época, ok? Então, é importante que vocês saibam, irmãos, que a união aqui de publicanos e pecadores, ela é uma união que descreve muito mais a visão dos judeus daquela época, a visão das autoridades judaicas daquela época. Então, publicanos e pecadores era uma expressão idiomática que une os coletores de impostos com a pior classe da sociedade. Isso porque nós sabemos que os coletores de impostos eram vistos como traidores da nação de Israel por tirarem do povo e darem para os romanos. E também eles eram pessoas que tinham um estilo de vida muito pecaminoso. Então, Mateus está utilizando uma expressão que era idiomática na sua época, colocando, desculpe, publicanos e pecadores aqui no mesmo bojo. E diz, então, que este grupo de excluídos da casta especial de Israel vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então, o versículo 11 nos diz que quando os fariseus viram isso, e não há indícios aqui no texto de que eles viram isso naquele momento, pode ser que eles viram Jesus comendo com publicanos e pecadores, e em outro momento futuro eles fizeram esse questionamento. Ou pode ter sido naquela hora também, certo? Então, eles vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos. Note que a pergunta deles é direcionada aqui aos discípulos. Muito provavelmente por uma questão de deferência a Jesus, visto que Jesus era o mestre, que Jesus era a autoridade aqui, eles preferiam levar seu questionamento aos discípulos. Então, a pergunta deles é, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, note que a pergunta aqui dos fariseus, ela pressupõe que existe, portanto, uma casta de pessoas que segue os regulamentos da lei e uma casta de pessoas que não segue os regulamentos da lei. Um grupo de pessoas que estão debaixo da aliança e desfrutando das bênçãos da antiga aliança por estarem debaixo da lei, seguindo os regulamentos da lei, e o grupo que não estava debaixo da aliança e que, por isso, deveria ser excluído. Então, Jesus responde, ouvindo isso, Jesus mesmo responde para eles de duas formas. Em primeiro lugar, Jesus utiliza aqui uns provérbios, ok? Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. É muito comum que as pessoas entendam que, por sãos aqui, Jesus esteja se referindo aos fariseus. E, por doentes aqui, Jesus esteja se referindo aos publicanos e pecadores. Eu, particularmente, discordo dessa interpretação. Porque a pergunta dos fariseus é, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? E não porque o vosso mestre come com publicanos e pecadores e não com a gente? Então, o questionamento dos fariseus é por que Jesus não anda com aqueles que vivem debaixo da lei, com aqueles que têm uma vida correta dentro da antiga aliança, dentro da aliança que foi feita com a nação. Jesus, então, responde para eles que o seu propósito principal são aquilo que, em outro texto, ele vai chamar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os sãos aqui são aqueles judeus que já estavam bem com Deus, que já estavam debaixo da aliança e que provavelmente já estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas o público-alvo principal de Jesus eram aqueles que não estavam. Jesus é visto aqui como o restaurador de Israel. O Messias tem um papel de restaurador. Então, aquele que não era povo, ele quer chamar seu povo. Então, o público-alvo do discipulado são aqueles que estão distantes de Deus. São aqueles que estão distantes da aliança. São aqueles que estão distantes de uma relação com Deus. E a segunda resposta de Jesus é a seguinte. Ide, portanto, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. A segunda resposta de Jesus, ele primeiro deu um provérbio e segunda ele deu uma instrução. Quando ele diz assim, ide e aprendei, isso aqui era uma forma idiomática muito utilizada pelos mestres aos seus aprendizes. Então, a segunda resposta de Jesus é uma resposta em que o Senhor Jesus Cristo ele está aqui tratando os fariseus como pessoas que ainda precisavam aprender sobre a própria lei do Antigo Testamento. E ele, então, cita o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6, onde diz misericórdia quero e não holocaustos. O que o texto de Oséias está dizendo é o seguinte. É que existe uma prioridade entre a misericórdia na relação pessoal sobre o sistema sacrificial. Quando Oséias promulgou isso daqui no seu livro, ele não estava abolindo o sistema sacrificial. Oséias não estava dizendo o sistema sacrificial não serve mais para nada. agora, portanto, a relação de vocês deve ser baseada apenas na misericórdia. Não é isso, certo? Oséias não estava fazendo isso. Não era uma coisa substitui a outra. O que Oséias estava dizendo é que uma coisa tem prioridade sobre a outra. Então, na lei de Moisés, alguns mandamentos tinham prioridade sobre outros mandamentos. Mandamentos que falavam sobre a relação entre as pessoas, como, por exemplo, de amar ao próximo, serviço e tudo mais. Eles tinham prioridade sobre regulações religiosas, de prática religiosa, como é o caso dos sacrifícios. E o que os fariseus, portanto, estavam exigindo aqui de Jesus é que a sua regulação religiosa de pureza, de não se macular com quem está fora da aliança, ela viesse antes da misericórdia de Jesus de buscar aqueles que estão fora da aliança. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que o seu discipulado, ele coloca as coisas na ordem correta. O Senhor Jesus Cristo coloca a relação pessoal acima dos preceitos religiosos. E ele, então, explica isso dizendo pois eu não vim chamar justos. Então, veja aqui que justos é o mesmo que sãos. E não há razões aqui para você pensar que Jesus está sendo irônico, certo? Você não tem como basear nesse texto como Jesus está sendo irônico. Não. Justos e sãos são aquelas pessoas que estão debaixo da aliança. São pessoas que estão andando em justiça. Que estão seguindo, sim, a lei de Moisés. Estão em uma vida de obediência a Deus segundo a antiga aliança. Esse povo não é o público-alvo de Jesus principal. Muito embora a grande maioria dessas pessoas, daqueles que seguiam a Deus em coração, acabaram se tornando seguidores do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eles não são o público-alvo de Jesus. O público-alvo de Jesus é aquilo que, aí sim, os fariseus chamavam de pecadores. Ou um resumo aqui, certo? Do que eram os publicanos e pecadores. Então, tanto a chamada de Mateus como a janta de Jesus com os publicanos e pecadores, exibe que os pecadores é que são o público-alvo do discipulado. Então, este é o ponto que Mateus está tratando aqui. Quem Jesus busca para ser seus discípulos? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem Jesus busca para ser seus discípulos? Aqueles que são rejeitados, aqueles que, por conta da sua vida pecaminosa, são tratados como menores, são tratados como excluídos. São excluídos e não são objetos da misericórdia dos judeus. Jesus, portanto, ele restaura Israel ao seu propósito inicial. Jesus é o restaurador da nação de Israel. Ele é aquele que vai trazer o povo de Israel de volta ao seu propósito original. Então, Jesus está exibindo a misericórdia pelo pecador, por aqueles que estão fora da aliança, para atraí-los a ele mesmo, atraí-los ao arrependimento. Ok? Isso daqui, irmãos, tem algumas lições muito importantes para nós, ainda hoje, no século XXI. E eu penso que as duas principais lições aqui são, em primeiro lugar, nós não podemos considerar os nossos preceitos religiosos, que nós temos muitos nos nossos dias, como maiores do que a necessidade de exibir a misericórdia pelos perdidos. Infelizmente, é muito comum que as igrejas elas se percam e se fechem em torno de sua prática religiosa. Então, todos os domingos tem culto, todos os domingos escola bíblica, toda quarta ou quinta tem culto de oração, culto de jovens, homens, mulheres. Então, a igreja, ela fica repleta de atividades religiosas, mas ela não tem a prática da religião em relação a ter misericórdia por aqueles que mais precisam. E a maior necessidade que Jesus coloca aqui é de chamar pecadores ao arrependimento. Jesus aqui não está falando de libertação da opressão capitalista, matar a fome das pessoas, muito embora isso seja muito bom, mas Jesus está falando de chamar pecadores ao arrependimento. E a igreja não pode trocar a sua prioridade. A prioridade de ter misericórdia pelos perdidos e colocar como prioridade a manutenção de suas práticas religiosas que acaba criando uma casta de pessoas que se sentem superiores àqueles que estão do lado de fora. Então, essa é a primeira lição que eu vejo que esse texto nos dá. E a segunda lição que o texto nos dá é a principal lição. Quem é o público alvo do discípulado? São aqueles que reconhecem a autoridade de Jesus. Então, isso é o que torna alguém discípulo de Jesus. Mas, quem que nós devemos procurar prioritariamente? São aqueles que estão distantes de Deus. Todos aqueles que estão afastados, que estão longe de Deus, são alvos do discípulado. Nós precisamos levar Jesus até as pessoas. Nós não podemos esperar que Mateus venha até Jesus. Jesus vai até Mateus e o chama para segui-lo. Assim também nós devemos fazer. Nós precisamos chamar as pessoas para o discípulado. Aqueles que estão distantes, não importa a vida de pecados que elas levam. Certo? Nós não podemos ser preconceituosos nesse sentido. De não querer levar o Evangelho para homossexuais, pessoas com AIDS, pessoas com problemas criminais, pessoas com problemas conjugais, pessoas com dificuldades conjugais. O Evangelho precisa ser levado a todos. Jesus tem essas pessoas como o seu público prioritário. Ok? Então é isso, irmãos. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua essa aula vendo o outro texto onde Mateus fala do discípulado, que é o texto de Mateus 9, de 14 a 17. Ok? Então fique com Deus e até a próxima aula.